50 mil inscritos, mano. Pra mim é muita coisa. Primeiramente eu queria agradecer a todos. E bem, pra quem fala que eu consegui o YouTube muito fácil, eu criei meu canal no dia 15 de outubro de 2017. Eu estou há três anos no YouTube. Muitos amigos meus desistiam, né? Muitos, muitos mesmo. Mas enfim, eu tô aqui batalhando todos os dias. Vou mostrar agora pra vocês o início do meu canal, mano. Muita gente acha que foi fácil, tá ligado? Que foi do nada, mas não foi, mano. Vocês tem que ver no início. Muitos vídeos eu privei. Mas bom, tá aqui, né? Vou mostrar todos pra vocês. Muitos vídeos com 30 visualizações, 50 visualizações, 60 visualizações. E mano, só tenho a agradecer a todos, tá ligado? E... Bola pra frente, né? Tô muito feliz, é claro. E... Hoje é um vídeo muito especial. Espero mesmo que, de coração, que todos vocês assistam até o final. Mano, bora ver essa live aqui. De um tempinho atrás. Bora ver. Como que foi essa live? Quantas pessoas tinham assistindo? Subir na casa pra olhar quantas pessoas tinham na live, eu acho, né? Eu tenho certeza que eu vou dar aquela compartilhada no zap zap. Agora vamos olhar quantas pessoas tinham na live. Tá aí, galera. Quantas pessoas tinham na live, mano? Foi muito fácil mesmo chegar até aqui, tá ligado? Tô brincando, mano. É muito complicado mesmo. Muita batalha. Muita batalha. Chamada WPS. Que eu conseguia hackear a internet. Eu até esticava o braço pra pegar, né, mano? Mas enfim, galera. 50 mil inscritos, mano. Mano, eu só queria falar uma coisa aqui pra vocês. Mano, é o seguinte. Não existe problema sem soluções, tá ligado, mano? É uma coisa sem lógica existir problema sem soluções. É a mesma coisa que, sei lá, se eu fizer um cadeado sem a chave, tá ligado, mano? É uma coisa sem lógica, mano. Que não existe, entendeu? Mas se você quer uma coisa, mano, basta você persistir, lutar. Persistir muito, tá ligado? Bater muito na porta. Porque uma hora ou outra isso vem, mano. E aí Tchau! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mandar um salve pro Luquinhas. Ele quer uma arroba. Tô brincando, viado. Eu me lembro, mano, quando o seu celular, tá ligado? O bateria inchava. A gente era amigo, pá. Ainda é amigo, tá ligado? Porque você tinha... Aquele Moto G, né? Moto G2, Moto G1, não sei. A gente se conhecia na sala de aula. Você só jogava trilha de sócio, viado. Ai, eu e o Pedro, pá. Falou, eu vim virar amigo dele. Não começou a se aproximar de você, pá. Falando do Free Fire. Você disse, o jogo deve ser jogo de retardado. Você falou. Jogo de retardado. E olha aí, você estourando no jogo, tá ligado? É, mano. Muita coisa aconteceu. Você trocou de celular. A bateria de chave dele. Me lembro quando você queria desistir, tá ligado? Sua internet estava ruim, pá. Você queria desistir. Eu falava, não, não queria desistir, não. Você vinha aqui em casa. Você lembra quando você vinha aqui em casa? A gente jogava lá na garagem. Abria a live. Porrezinha da porra que era, mano. Porra, irmão. Eu vi você passando por tudo, tá ligado? As coisas familiar que aconteceu com você, que você me falou. A bateria do seu celular que estava inchada. Você querendo desistir, tá ligado? Eu não desisti, não. Mas a gente sempre sendo amigo, tá ligado? Mas a gente deu uma desproximada porque você se mudou, tá ligado? Mas a consideração é a mesma, mano. E eu vi você crescendo de baixo pra cima, tá ligado? E fico feliz pra porra. Porque eu vi o tanto que você sofreu, tá ligado? E... Parabéns, mano. Pelo 50k no YouTube. Nem na perna, não. Me lembro quando você ficava puto que a gente estava jogando. Aí você morria. Não jogo mais com o Davi. Davi Bote. Aquele tempo era mó zoeira. Tamo junto, já. Se você precisar, tô aqui, tá ligado? A gente não tá mais próximo igual antigamente, mas... E parabéns pelo 50k, Lucas. E aí, irmão. De boa. Parabéns pelo 50 mil inscritos, tá ligado? Aí, eu lembro quando nós jogava lá, tá ligado? Você comeu inscritos, pá, jogando e hoje você tá como? Tá voando. Parabéns, de verdade, meu coração. Te amo. É festa. Oh, lalá. É festa. Oh, lalá. O... O pivete alcançou... Quantos quentos mesmo? É... 50 mil... O J2 Prime, galera. Respeito. Respeito. Agora é rumo a... Um mil... Não, um milhão não. É um milhão, mas cem mil ainda. Ah, escreve aí. É isso. Parabéns pelo 50k, mano. Cê merece demais, cara. Cê é ser esforçado, tá ligado? Cê se dedica pra caramba. Eu postava vídeo todo dia, mano. Parabéns, velho. De verdade. Parabéns, bicho. Mano, eu sempre soube que cê ia bater 50k, mano. Muito esforçado, postando bem todo dia. Mas, é importante, mano. Que cê sempre perdeu a chance pra mim. Isso aí, mano. Parabéns pelo 50k. Mano, por que a gente fala 50k, né, viado? Porque, porra, cá... Não é 50k de cá, tá ligado? De camelo. Camelo é com cê, mano. Mas não é 50k, tá ligado? É 50 mil, não 50k. Porque, porra, o cá, viado, é quilograma. Aí, Luquinha, cê é foda, mano. Cê merece. Cê me motivou demais, parça. Eu não pensava nem que eu ia pegar 10k. Cê me motivou e hoje eu tô com 20k. Cê é foda, parça. Mano, cê vai pegar muito mais. É isso. Tamo junto. Cê é top. Tamo junto. É nóis. Parabéns, Lucas, pelos 15k aí, mano. Deus te abençoe. Desde o começo, eu te conheci lá no finalzinho lá, mano. Tu era meu time make. Desde o começo lá, eu já acreditava em ti, mano. Sabia que tu tinha potencial, tá ligado? Lá em frente, pôs 100k bem ali. Tamo junto. Parabéns, Mano. Deus abençoe seu corre aí, tá ligado? Só fé, eu arrumo a 100k aí. E aquelas crocâncias inevitáveis, tá ligado? Pra quem avisou não subir ou estar voando naquele pique, tá ligado? É nóis, Pai. É, parabéns pelos 15k aí, mano. Merece muito reconhecimento, tá ligado? É nóis tamo junto. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.